Olá pessoal, muitas vezes usamos redes sociais para expressar nossas opiniões e mostrar para o mundo nossas habilidades Mas como o ser humano é um merda, eles estragam tudo e agora é praticamente o campo de batalha Bem-vindos ao Twitter, onde 90% do que aparece na sua timeline é repost Não me entendo mal, assim como a maioria de vocês, eu passo mais tempo que devia no Twitter Sempre que eu tô offline ou fazendo alguma coisa, a primeira coisa que eu faço quando volta à internet é ir pro Twitter Porque eu não sei, eu sou sadomasoquista, só pode, não tem como Mas por que logo o Twitter de tantas outras redes sociais muito melhores, por que esse grilo não cala a boca? Acho que a maior diferença do Twitter para as outras redes sociais é mais o anonimato Óbvio que não é tão anonimo assim, até porque a gente tá na clima no web Mas é mais do que o Facebook, por exemplo Se você postar alguma foto sua no Facebook, vai vir toda a sua família, ele chamando de lindinho da tia É, esse é um meme muito velho e muito ruim E como o Twitter é mais underground, coisa de adolescente ed Muitos deles preferem usar o Twitter em vez do Facebook Já que quase ninguém mais velho conhece tal Isso é a parte boa do Twitter, o começo Logo se tornou mais uma guerra de popularidade E algumas pessoas usam o Twitter só pra tentar crescer postando memes roubados Óbvio que as pessoas vão tentar ficar famosas no Twitter postando meme, tentando ser engraçado o tempo todo Porque o que conta no Twitter é isso, isso é engraçado Pra você ter vários followers, eu acho, é isso? Likes? Não sei Pra fazer isso você precisa de conteúdo infinito Ou seja, a maioria disso é de outro lugar Você provavelmente tá roubando de alguém Na verdade, com certeza você tá roubando de alguém Vamos combiná-lo E aí tem esses perfis grandes que se aproveitam de sua popularidade E só postam então com foda-se pra quem criou Mesmo que eles saibam quem fez mesmo Ou que falem quem fez Eles não vão dar o crédito Porque eles não se importam Eles só querem os likes E falando em famoso Aham, super famoso que postam vídeo por ano Mas tem uma pessoa mais famosa que eu Com certeza é a Gretchen E pita que pariu ser a famosa, hein? Porque todos os replies do Twitter tem um gif da Gretchen ali E o motivo pra ter tanto gif da Gretchen Porque pra qualquer momento ou sentimento existente nesse mundo Existe o gif da Gretchen que representa isso Gretchen correndo Gretchen rindo Gretchen respirando Gretchen existindo Gretchen, Gretchen Eu não vejo nenhum problema com gifs da Gretchen, sabe? Você pode usar quanto quiser Mas assim, fique sabendo que esse negócio existe desde 2015 Sabe o pessoal do Vin Diesel? Você é igualzinho a eles E você usar em literalmente qualquer situação Pra representar alguma coisa Só satura ele ainda mais Se eu vejo um tweet com um argumento super bem feito Mas tem um gif da Gretchen embaixo E pra mim já foi totalmente anulado E tudo isso daí volta pras fanbases do Twitter E quando você vê uma fanbase do Twitter Você só pensa em stans de K-pop Stan é basicamente uma conta totalmente dedicada Pra stalkear algum artista Só pra ficar falando sobre ele Essas contas só brotam do nada em alguma discussão E colocam um coreano dançando aleatório Ou então começam a problematizar alguma coisa Que não tinha nada a ver Não é todo mundo que curte K-pop que faz isso, sabe? Quando aparece alguma stan de K-pop fazendo merda Geralmente aparece alguém e fala Que não é orgulhoso de ter elas na fanbase Mas a gente tem que falar desse pessoal Porque mesmo assim É um grande número de pessoas que fazem merda O negócio chato sobre elas De novo é sobre esse negócio da repetição Do nada elas colocam algum gif De algum membro do BTS Pra mim era um gif da Gretchen 2.0 Até que eu descobri um verdadeiro motivo por trás disso Em nenhum momento essas contas Elas baixavam o vídeo e colocavam em tweet Não, era sempre o outro método de retweetar Eu não sei como é que é o nome direito Mas faz com que aquele outro tweet ganhe visualização Então todo mundo que passasse por aquele reply chato De coreano dançando Ia estar contando, viu? Pra outra pessoa Eu preferia acreditar que era sapo chatice mesmo Mas agora sabendo que é um negócio mais dark Que é só um método de manipular o algoritmo do site Me deixou muito decepcionado com a plataforma E é muito engraçado Se você falar qualquer coisinha sobre K-pop Vai aparecer 50 delas fazendo um card de buchinho no Jutsu Dando 80 replies falando top 10 motivos porque K-pop é bom E falando que você provavelmente é um machista estuprador E óbvio que ela vai convocar todas as outras stands existentes na terra Pra eu denunciar o seu perfil Por ter falado mal sobre o gosto Se o cara não gosta Tenta argumentar com ele E querer saber o motivo Procurar melhorar E não ficar no reply Ah, você é só um hackerzinho e lixo lá Pelo amor de Deus Mas agora eu já falei mal de muita gente Eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo antes Que claramente não era postar vídeo Até a próxima Ah, depois de 3 meses Eu terminei Meu Deus É, desculpa pela demora E essa demora nem foi pra, tipo Ficar bom Foi só porque eu não tinha tempo mesmo E, enfim Eu não vou entrar em detalhe É, obrigado por ter assistido E obrigado pelo Doki por ter participado Foi, foi muito da hora Daqui a alguns meses Saiu o próximo vídeo Então, fiquei aguardando aí E tal E eu sigo minhas lives na Twitch Que eu faço mais lives lá com mais frequência E obrigado ao Katz Que tá Que é o desenhista do canal Tchau